É isso aí galera, tamo de volta com Until Dawn, exatamente no lugar de onde a gente parou da última vez e vamos pegar o teleférico pra ver o que que acontece. Eu nunca vi ele tão empolgado com alguma coisa desde sempre. Bom, bom, é difícil saber o que se passa com ele. E eu tava preocupada. Não, não, foi uma boa ideia. Espero que todo mundo pense o mesmo. Estamos aqui, né? Obrigada pelo papo, cara. Quer saber, vamos parar de falar do que aconteceu e curtir a viagem. Quer saber, você tá certo. Sabe como nos conhecemos? Não. Ok, terceira série. O Josh sentava no fundão e eu na frente. Um não sabia que o outro existia. Mas o moleque sentado ao lado do Josh começou a puxar o sutiã da garota na frente dele. Então o professor mandou ele pra frente, onde eu me sentava. Ok. E aí eu fui pro fundão. E? E do lado do Josh. Foi assim. E viramos amigos. Até hoje. Feitos um pro outro. Se não fosse pela James Simon ter entrado na... Na puberdade. Três anos antes da hora e naquele dia ter usado o sutiã à amostra. Quem sabe? Você poderia estar nesse teleférico sozinha. Agora. Ou falando com outra pessoa. Efeito borboleta. Jéssica, a nova namorada de Mike. Ingenia, irreverente, confiante. Ora, 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 ora. Galera nova. Hora dos cumprimentos. Tô controlando ela agora. Vamos lá. Vamos pra cá. O que foi isso? Jéssica, aqui. Vocês estão tendo algum ataque esquisito? Estamos presos nessa coisa. Dá pra nos ajudar a sair? Por favor. Ah, meu Deus. Achei que a gente já era. Mais dez minutos ali e eu comeria minha própria perna. Ai, que doentinho, Grace. Olha, eu até tenho bastante carne. Puro músculo aqui embaixo. É, tá certo. Aham. Ei, Grace. É só o que a Sam me ensinou. Os pensamentos privados dos outros são meu parque de diversões. Não seja idiota. Nossa senhora. Parece que alguém tá interessada no nosso grande amigo e representante da sala, Michael Moreau. Grace. E o tipo de coisa erótica e quente a nossa Jéssica deve estar imaginando. O que será? Explica. Mike e Anne terminaram. Nós estamos juntos. Uau. Trama? Não mesmo. É simples, na verdade. Entra fora, eu dentro. Ah. Tá certo. Então vamos para o chalé logo. Tô cansado de toda essa natureza que tá. Vocês vão na frente. Vou só esperar aqui um pouco. Ver quem mais está vindo. Quer dizer o Mike? Quer? Quer dizer... Sei lá. Quem vier. Aham. Sam? Sam? Viu essa paisagem? Tipo, que demais. Às vezes eu esqueço de parar e aproveitar. Sério? Eles não podiam ter construído o chalé logo do lado do telefério? Emily, ex-namorada de Mike, inteligente, competente e persuasiva. Acho que eles mostram isso para a gente seguir isso daí, né? Não sei se seria tão bonito assim. Matt, novo namorado de Emily, ambicioso, ativo e motivado. Sim, entende. E onde está o carregador quando precisa de um? Vamos lá, tem que carregar as malas para a mulher, né? Estou arrepiada. Estamos quase lá. Não, estou meio que assustada. Ah, sim. Vai ser meio estranho ver todo mundo aqui de novo. Mike, ex-namorado de Emily, inteligente, determinado, persuasivo. O que é isso? Você está. Você sempre fica assim. Ameaça isso aí, bicho. Mike, você precisa cair fora. Eu e a Emily estamos juntos agora, você goste ou não. Não vou te dizer de novo. Está me entendendo? Bom, eu achei que dava para deixar isso para trás. Ser amigos, mas de boa. Mike. Não, não. Tranquilo. Vou só ir lá embaixo, ser bem maduro e tal por lá. Paz. Acho que ele entendeu o recado. Você fica bem melhor quando o Banco Macho Alfa, sabia? Ah, merda. O que foi? Ei, pode levar isso o resto do caminho? As malas? É, tipo, todas as malas. Ah, por quê? Preciso achar a Sam. Está bem? Desculpa, é que preciso mesmo encontrar ela. Esqueci que eu precisava falar com ela antes de chegarmos. Não dá para esperar. Estamos quase lá. É importante. Matt, por favor. Está bom. Vamos lá. Está certo. Bem. Se é tão importante, acho que posso ser um burro de carga pelo resto do caminho. Mas você me deve uma. Como assim? Bom, daí ficaremos quites. Vou pensar nisso. Toma cuidado. Te vejo lá em cima, querido. Obrigada. Essa é, acho que tem uma cadeia pelo quiz, é curiosa, franca e intelectual. A gente pode dar uma olhada aqui. Ih! Olha só. Ih, o cara é corno. Ele também é amiga. E não é no sentido de friendzone. Então a grande separação tinha prazo de validade. Olha só. O cara está traindo ele, velho. Olha só. Caramba. Ai, meu Deus. Aí, o porra. É, dá uma olhada ali. Você viu o negócio. Por Cristo, Matt. Bom, eu queria te assustar, meio que te assustar, mas não vai valer. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Cara, desculpa mesmo, Ashley. Ok, tá bom, tá bom. O que está olhando? Vi, você sempre o porra. Ah, deixa eu ver. Encoraja. Cuidado pra não bater um chifre. Ah, filho da... Mãe. É sério, Emily? Que isso, cara? Ei, olha, não é nada. Nada? Você acha? Sim. Quando que não é nada com a Emily? Quando? Não sei. Que merda. Segura o chifre, malandro. Estação superior do teleférico. Voltamos a Jéssica. Celular, ler livro, ver o celular. Pega a bola de neve. Senta na lata dele. Eu bem, eu não sei. Quando falo assim, ei! Tome. No olho. Ai, que ótimo. Vai parar. Onde você está se escondendo, gatinha? Tome. Não pode, cara. Desvio. Ah, moleque. Vamos passar aí. Todo mundo passa dos animais aí. Ah, não. Tadinho do passarinho. Tadinho dele. Que maldade, Jéssica. Eu não fiz de propósito. Ah, meu Deus. Michael? Te peguei. Já era. É o fim. Você me pegou por trás? Ah, acho que não. Acha? Eu achei que você saberia. Tá bom, tá bom. Olha só, então você está desistindo. Uma oponente digna. Jéssica, rainha das bolas de neve. Ok, isso soou meio obsceno. Minha dama. Pegou a bola de neve. Ah! Ah! Hehehe. Ok. Agora você vai ver. O que eu vou ver? Bom, dá pra pensar em pelo menos uma coisa. Ah, é? Mas vai ter que esperar. Até mais tarde. Jéssica, rainha das bolas de neve. É, pra conseguir defender na hora. Ah, meu Deus. Essa foi por pouco. Aquilo ia nos matar. É, eu sei. Uau. Se não tivesse tirado a gente do caminho, já era. Vamos dar o fora daqui. Vamos. Atualização do status. Vamos ver o que vem agora. Bom, galera. Eu vou finalizando por aqui. Muito obrigado a todos por ter assistido. A gente continua. Até lá. Valeu. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL